Hoje eu estou aqui, vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje eu estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje eu estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o verdadeiro Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Obrigado.